E aí galerinha, boa tarde, boa tarde, boa noite, olha, saboreando esse maravilhoso lanche aqui, esse aqui é o X Calabresa completo, viu galera? Vocês estão convidados pra comer comigo, tá? Mas tá gostoso, tá gostoso, ó, desde já agradeço a cada um de vocês que esteve sempre comigo no canal Visualizando meu trabalho, comentando, compartilhando É por gentileza, pra mim não esquecer, ative o sininho de notificações aí, por favor, tá bom? Aquele abraço, e quero dizer assim, hoje você pode tá necessitado de alguma coisa Às vezes a pessoa não tá necessitada, não é só de dinheiro, mas a pessoa pode tá necessitada de uma palavra amiga, né? Sabe, de um ombro amigo, então não desanime não, pessoal Vá, vá conversar com seus amigos, com sua família, sabe? Você tá triste? Não fica triste não É, Deus diz assim O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã E acredite, confie Hoje você pode tá lá embaixo, mas amanhã em nome de Jesus você pode tá por cima E dizendo, Deus virou meu cativeiro Aí desde já, galerinha, eu agradeço a vocês por tudo, tá? Fica firme, não desanime, não se tá com começo de depressão Buscam ajuda familiar de um amigo, conversa, se abre, sabe? Porque nós não devemos ficar isolados, tá bom? Tente ficar alegre, conversar com as pessoas Que as coisas vão melhorar Tenha fé Um abraço e tamo juntos Fiquem todos com Deus Vou dar uma mordida aqui e falar pra vocês Hum, galera, amor, tá gostoso, viu? Tá gostoso Foi uma youtuber que fez esse lanche pra mim, viu? Tá, esses dois O nome do canal dela é Paraíso Brasil e Outros Países Quem quiser se inscrever aí, tá? É muito bom o canal dela Um abraço pra todos Fiquem todos com Deus Paraíso Brasil e Outros Países É o nome da youtuber que fez esse lanche Um abraço, fique com Deus